Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blox Games, mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blox Games. E aqui é o pai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blox Games e hoje a gente vai fazer uma super disputa de corrida de bicicleta. Isso aí. Galerinha, nós já fizemos uma corrida no mundo 1 e agora nós vamos fazer no mundo 2, não é mesmo, Sarinha? Isso aí. E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like, Blox, vamos lá? Vamos lá, mas antes, Sarinha, vamos rodar aqui a roleta? Vamos. Roda lá. Vamos lá. Vamos ver, gente, que a gente vai ganhar. Nossa. Eu consegui uma bicicleta voadora, ela voa. Nossa, Sarinha. Ela é a melhor. E cadê ela? Tá em bike, eu acho que tá em bike. Aqui. Aí. Nossa. Nossa. Cadê? Ah, não, é que bem, não. Não, é que pede. Pera, deixa eu morrer. Olha, olha, eu tô falando. Que isso? Aí é até covardia. Gente, como que a gente vai fazer uma corrida com a Sarinha desse jeito, papai? Olha a minha, tem uma cestinha. Ah, gente, cadê? Calma aí. A sua tem uma cestinha por quê? Eu troquei lá numa comum. Ah, gente, eu tinha ganhado uma mola, mas eu perdi. Ela era por dois minutos, a mola. É dois minutos. Ah, tá. Poxa, gente. Perdi a mola. Então já viu que essa corrida vai ser meio desvantagem, né, pra gente jogar? É, mas tudo bem. Então vamos, gente. Nossa, e ela é super rápida também. Vamos ver a Sarinha com a bicicleta voadora dela, gente, no Mundo 2. Vamos lá. Mundo 2, vamos lá. Ah, tá. Aí, chegamos. Todo mundo chegou aqui. Eu tô invisível. Ah, não, não. Todo mundo chegou no Mundo 2? Aham, vamos lá. Será que eu consigo rodar a roleta aqui? Não, é, gente. Eu não posso mais rodar a roleta. Vem, gente. Vamos. Calma aí, Sarinha. Não começou ainda. Já tá rápida do que a R.D. Você vai sair na frente? Verde? Ué, mamãe. Ué, a mamãe já foi. Ué. Ué, o que é isso? Eu tava vindo pra cá pra gente começar daqui. Ah, tá. Então tá. Então vamos. Calma, vamos esperar o papai aqui. Espera, gente. Sarinha, deixa a gente chegar mais ali na frente, tá? E você vai. Não. Sim, você tá com essa bicicleta voadora. Mesmo, papai. O papai. Um, dois, três e já. É a bicicleta de cestinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Tamo zindo. Ai, Sarinha já passou, gente, voando. Ah, ela é uma estranha por causa desse barulho dela. Nossa, ela atrapalha a gente, essa bicicleta. Só todo o respeito do mundo. E ela é muito rápida também. Ela é rápida demais, né, Sarinha? Gente, esse mundo dois aqui é muito difícil. É mais difícil do que o um. Que isso. É muito difícil. É muito difícil. Nossa, gente, eu voei. Eu caí bem no laser. Meu Deus do céu, gente. É muito difícil. Ai, eu não vou conseguir nem chegar no final, gente. Ele já começa com a parte difícil do mundo outro. Ah, Sarinha tava a bicicleta dela voando. Olha isso, gente. Olha isso. Que legal. Mas sabe o que é legal mesmo, Sarinha? É a galerinha que esqueceu de deixar o like bloco e dar o like bloco. Não, isso não é legal, papai. Não, eles darem o like, né? É. Sarinha, tem gente que ainda nem deixou o like, Sarinha. Acredita? Sério, gente. Então eu vou contar até três de vocês. Tem que dar deixado, hein? Um, dois e três. Deixe o like. Nossa, é muito roubada essa bicicleta. Ai, gente. Quando eu vejo que eu vou morrer, eu vou e uso ela pra voar. Sério? Aham. Que maravilha, hein? Às vezes eu morro, né? Às vezes eu morro, né? Às vezes acontece, né? É, né? Às vezes acontece. O troço é que você não pode pular, que essa bicicleta já voa, sabe? Ah, se pular já voa já. Isso. Ai, meu Deus do céu, gente. É mais difícil. Cadê? Vou pular aqui. Ai, eu não peguei o papaizinho ali na frente, gente. Ai, ok. Muito difícil. É. Muito difícil, gente. Ai. Que isso. Ué, eu não peguei o checkpoint. Ai, eu não vou passar nunca por esse. Isso é igual. No 12. No 12 eu tomo 34. Sarinha, o 12 é muito difícil. Eu acho que eu não vou passar nunca nem pelo 12. Também não, eu tô junto com a mãe. Nossa, eu nem lembro de 12. Não, porque tem um monte de laser. Ah, tá. Eu voei nesse. Ah. Não. É só assim que seria grande, gente. Olha só, gente. Estou em cima do... Ai. Nossa. Gente, do céu. Nossa, gente. O 36. É difícil ir. 36? Trinta e seis? Não sei nem se eu vou chegar a isso aí. Às vezes eu chego nessa fase. É, eu também não, gente. Nem sei se eu chego nessa fase. Olha só, gente. Eu tô em cima dele. Olha. Do negócio. Tô em cima. Em cima do quê? Eu tô aqui. Andando por cima. Ah, tá. Nossa. Ele nem chegou, eu acho, o checkpoint dele. É, não peguei. Então vai ter que fazer tudo de novo. Meu Deus. Papai, você passou pela 12? Passei. Ai, você nem falou nada. Passei nem falou nada, gente. Papai. Uhul. Tá na 13, papai? 16. Ah, tá. Ai. Tá chegando na 17. Ai, passei da 12. Meu Deus. Glória a Deus por isso. Jesus. Mas a porcentagem vai passar de 2 em 2, né? Quê? Ai, mesmo. Eu passo pela 18. Ela tá pulando de 2 em 2. Ai, que bom. Ai, glória a Deus. Então a gente vai pegar mais rápido. Agora eu tô no 16, gente. Ah, eu tô no 48. Ai, gente. 50. Ai, ai, ai. A Saria já tá no 50. Sim. Nossa, a Saria tá muito rápida, gente. Não. Eu tô no de 16 ainda, galera. Eu tô no 20. Não. Ah, consegui pegar. Pouco. Calma aí. Tá no 20, papai, já? Eu tô no 54 já. O papai também disparou de mim. Não, a Saria então nem fala nada, né? Porque Saria, meu Deus do céu. E a galerinha de casa, você gosta de andar de bicicleta? Sabe andar de bicicleta? Eu gosto. Tô mais sacanolando. Não dava mais, porque ela é pequenininha, né, Saria? Ai, gente. Agora a Saria tá sem bicicleta. Porque aquela tia ficou pequena pra ela. E a gente veio pra uma grande, né, Saria? É. Ficou muito pequena. Ai, gente. Deixa aí nos comentários se vocês gostam de andar de bicicleta. Eu amo. É muito bom, né? Muito bom, né? Gente, eu tô no 20%. E você, papai? 27. Ai, gente. Mas qual é a melhor? Bicicleta ou skate? Skate, né, gente? Bicicleta? Skate. Mas você nunca nem andou de skate. Mas eu sei de uma coisa. É skate. Ai, Saria. Saria gosta de surfar. Nossa, eu gosto de surfar nas praias daqui. É. Vamos lá. Você tá em qual, Saria? 70? Sim. Papai, a Saria tá em 70, papai. Eu tô no 26 ainda. Eu tô no 22, papai. 28. Meu Deus. Vou tentar fazer uma, mas sem voar. Ah, é. Não tem como, porque quando eu pulo já voo. Saria voando. Já andando, já te fiz. Agora voando. É. Não dá nem pra competir, né? Não dá pra competir, não. Agora ainda por cima ela ganhou essa bicicleta. Essa bicicleta voadora, gente. Meu Deus, olha isso. Ela vai chegar rapidinho no final. Eu tô no 30 ainda. Eu tô no 24 ainda. Já vou chegar no final. E só tem 7 minutos. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ih, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Gente, essa parte... Ih, já tô vendo o final ali. Sério? Aham. Vai chegar, papai. A gente vai chegar no final. A gente tem que dar uma bicicleta voadora. Ela é a gente, não é? Ah. É. Eu que precisava de uma bicicleta dessa. Não sei se ia adiantar muita coisa, né? Mas... Sarinha, você vai desbloquear o mundo 3, Sarinha. Tem. Você vai poder fazer o mundo 3. Não é mesmo, papai? É. Se a galerinha quiser, a gente vai nos comentários. Vai lá, Sarinha, para o mundo 3 agora, Sarinha. Vai lá. Olha, gente, o mundo 3, como é que é? O que é isso? O que é o seu? Meu Deus. Está de noite. Sarinha, agora o desafio é o seguinte. Você tem que chegar no final antes de seu pai e eu terminarmos aqui. Onde? Está bom. Quero só ver. Está bom, mamãe. Será que vai ter possíveis, galerinha? Escreve nos comentários, Sarinha. Está bom, mamãe, não. Porque vocês já... Tipo, vocês já começaram já tem um tempo. Está bom, mamãe. Está bom, mamãe. Mas partezinha é dificil. Na verdade, ainda não... Ô, gente, olha esse mundo 3, como é difícil, gente. Meu Deus, é muito difícil. Galera. Gente, que difícil. Ai, caiu os troços. Ai, caiu os blocos. Esse mundo 3 é como se estivesse de noite, né? É. Mas só que, mesmo assim, não é uma noite muito comum. Ai, caramba. Porque está tudo roxo, né? É. Gente, que doido. Gente, eu estou mostrando... E aí, passa de 1 em 1, Sarinha? O quê? Aí, passa de 1 em 1 a porcentagem? Eu ainda não vi. Eu não notei, pera. Eu acho que é de 1 em 1 aí. Não. Não? É de 2 em 2? Sim. Pera, deixa eu ver. Não, está passando. Não, mas a outra hora estava no dia 8. Ó, agora foi. Então, às vezes, fica de 2 em 1 em 2, e o 3 de 1 em 1. Ah, tá. Mamãe, vocês estão em qual? Vocês dois? 34. 26. 26. Ai, meu Deus, gente. A Sarinha daqui a pouco vai passar do meu. Que eu estou. Só que eu estou no mundo 3. A Sarinha está no mundo 3. Gente. Ai, tem que fazer um troço. Cheguei no 36. E você, papai? Tem qual? 40. Ah! Ai, meu Deus, gente. Tem chance de eu conseguir passar vocês? Tem, mas provavelmente não vou conseguir. Vai sim. Vai passar. Vai conseguir sim. Eu tenho certeza que vai. Gente. Eu estou no 30 ainda. Eu estou no 36, Sarinha. Meu Deus, gente. A Sarinha chegou no 40. A Sarinha chegou no 40. Gente, agora eu estou no 38. Nossa. Eu estou no 32. Eu estou no 38. Vai, vai. Então vamos lá. Falei errado. 33. Gente, que difícil. 34, na verdade. Ai, caí. Nossa, gente. O 38 é tão difícil. Eu estou no 35. Eu estou no 35. Ela está quase chegando no meu. Papai. Ai. Nossa. Ai, nossa. Ai, papai, esse 38 é muito difícil. Como que você fez para passar? Ai, suei muito. Eu estou no 37, mamãe. 37? Eu estou no 38. Se eu já passar, já vale já um ponto, né? É. Você diz assim. E estou no 39. Mamãe. Mas calma aí. Eu cheguei no 40. Sarinha, estou no 40, Sarinha. Hum. Estou no 40. Ai, estou morrendo no 39. Eu acho que a Sarinha chega primeiro que a gente, mamãe. Eu acho. Ela não voa, não? Não, mas eu também não consigo voar toda hora, sabe? Não. 42 eu estou. Ai, mamãe, estou no 41. Estou no 50. Gente, eu... Ai! Ai, eu ainda estou na frente da Sarinha, gente. Se eu já passar um, eu já ganhei o desafio. 44, hein? 43. Estou no 50. Ai, Caína. 50, Caína. Não preciso te passar. Eu não preciso te passar. Eu também estou no 44, Sarinha. Uh! 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 46 agora, Sarinha. 46. Ih, eu e Sarinha estamos empatadas, hein, gente? 47. E passou! Passei 48. Então ganhei já o desafio. Não, falta o papai. Não, mamãe, eu já ganhei. Papai está no 50. Ganhei! O desafio. Não estou no 50. Não, não. Sarinha já está no 53, papai. Passou a gente, né, mamãe? Passou, viu? E agora já não vale mais vocês me passarem de novo, porque eu já ganhei o desafio. Agora não vale mais o desafio. Tá bom? Tá bom. Agora tenta chegar aí no final, Sarinha. Tá bom. Estou no 57. E vocês? Eu estou no 48. Eu estou no 58. 59. 60. Uh! 62. 62, já? Já. Uh! Uh! Ufa! Eu achava que o 1 do 3 seria mais difícil. Eu estou no 50. E você, papai? Eu estou no 65. 52. 53. 54. 54? Nossa. Tipo, eu estou na bicicleta voadora. Eu estou no 71. 71? Sim. Já saí, já. Meu Deus. Tá uma máquina. Ai, gente, eu precisava muito de uma bicicleta voadora, gente. 8 mais 5 dá quanto? 13. Hum! Cadu, sim. Eu caí, a bicicleta voa. É? Olha só. Pera aí, pera aí. Gente, gente, olha só, olha só. Ah, não! Uh! Nossa, que demais, carinha! Ah, não! Uh! Ah, agora eu falo. Não, mas eu quero é uma bicicleta até o 1 do mês. Ai, gente. Gente, eu estou no 54. Ah, sério? Eu estou no 78. Meu Deus. Eu estou lançado já, gente. Quer dizer, eu estou no 81. Tá difícil, né? É mesmo. Muito difícil, gente. Meu Deus. Ah, caí. Ah, eu caí. Eu sabia que estava em 85, gente. Meu Deus. Céu, que isso. Ah, passar pelo lado? Hum, tá bom. Deixa eu tentar. Uh! Nossa, essa linha é muito radical com essa bicicleta voadora dela. Né? Jesus, eu sei lá. Você passou, papai, de 54? Nossa. Tá em qual? Ah, estou decente. O 3 era para ser super difícil, mas virou super fácil para mim com essa bicicleta. Voadora, né? Né? Porque os troços dele caem, olha. 94, 94, 94. Papai, eu tenho uma cara no 54. Nossa, gente, olha a Sarinha. Eu estou vendo o final, Sarinha. Também. 90 e 90. Sarinha, chegou. Eu não sei se tem dois ainda. Nossa, Sarinha. Sarinha arrasou, hein? Arrasou. É, mas então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like, Blox, e tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Uh! 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 Na Górdia Miss